Fala aí galera, hoje trazendo pra vocês uma demonstração de um jogo de terror da rata laica, que é o Skeller Boy, um jogo de aventura, uma atmosfera sombrinha inspirada em filmes dos anos 70 e 80, então sem mais delongas, vamos lá, tá dando novo jogo, eu tive problemas com captura, então eu nem sequer sei se esse vídeo vai sair, tá, então vamos lá, eu vou deixar os textos em inglês e o áudio do jogo é em espanhol, eu vou traduzir simultaneamente. Às vezes é impossível deixar os erros do passado para trás, eles vão nos perseguir até nos fazer enfrentar, ele falou alguma coisa de passado né, esse é o protagonista então, em alguns casos pode ser prejudicial até aqueles que nos rodeiam, alguma coisa assim, Skeller Boy, o nosso protagonista é o Skeller, Megan Cara, tinha uma personagem chamada Megan, Drake de Oxi Chata pra caralho É, me ouça, você é real? Eu estou perdido, lembrando né, meu inglês é aquele 6 barra 10 de sempre, eu estou perdido e não posso retornar, vem até mim, tá, The Truth Prologo Thrust eu acho que é a verdade né, geralmente eu esqueci essa palavra porque eu não uso muito, no X eu corro, então vai ser um vídeo rápido galera, porque eu tive vários problemas com a gravação, então eu não sei o que tem que fazer aqui, tá bom? Mas o jogo lança daqui a 6 dias tá galera, daqui a 6 dias o jogo vai estar lançando, beleza? Dia 31 Eu estou jogando no Xbox Series S galera, e vocês podem estar baixando o jogo aí no Xbox de vocês, tá bom? Então galera, sem mais delongas, vamos lá rapaziada ó, aqui a gente liga a luz Tem um lampião aqui, peguei o lampião No RB eu desligo e no LB eu ligo ele, beleza galera, joguinho bacaninha aí né Ahn, vamos lá Tá cheio de sangue aqui, cheio de sangue Se eu fosse um vampiro mano, eu só bebia sangue de menstruação da minha mina Skeleta, eu estou aqui E sangue de hospital, porque daí não precisava matar ninguém né, pô, os vampiros são mal pra caralho Entendeu? Estou vendo, chegando em vocês mesmo Tá, isso aqui é o Lucky Peak GG É só ter calma mano, esses puzzles Eu achei um cartão com código, talvez eu possa usar isso pra abrir a porta BA, esquerda e direita é BBA Eu buguei um pouco ali, porque eu não tava entendendo o que se era pra apertar na seta Skeleta, você entrou na casa da floresta? Eu não gosto desse lugar Eu te falei que tem uma mansão lá Me diga qualquer coisa E mantenha cuidado Eu não posso mexer nisso, está desabilitado no prólogo Isso aqui eu quero que seja saves, tá gente Saves no jogo Vai ser uma run bem rápida, tá gente Como eu disse, eu joguei Aqui rejogando Tive problema pra caralho Aqui vai tá fechado Tive uns probleminhas Eu tenho um probleminha Quando eu vou no ML Eu me divirto mais do que Miami Gasiam Gasiam Já Mão Coop Tivo 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 Beb Tivo 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 Eu te espero em casa. Tô perguntando por que eu continuo gravando os vídeos, sendo que tem muito mais malefício. Eu gosto de gravar, eu não peguei um costume, gosto pra caralho, só que, sabe, eu não sou tão importante ao ponto de precisar fazer isso. Porra, não dá nem tempo de fazer isso aqui, não dá mesmo, é feito pra não dar, isso é impossível. Será que tem ruim? Não, né? Eu preciso achar outra saída. Então, eu não posso por que tem madeiras, tábulas. Ahn... Puxei alguma coisa. Essa dema é uns 15 minutos, mas como eu tô gravando aqui, mecanismo de som, que barulho é isso, né? Svim, você pode me ouvir? É algo forte, tá... Me responda. Algo está chegando, eu acho que ele falou. Porra, está fechado. Ai, pessoal, o socorro está fechado. Ai, fechadinho. Ai... Ai, fechadinho. Será que eu me mato se eu for daqui pra cá? Não vou fazer isso, mas enfim. Tem um esqueleto de um cão aqui. Apenas alguns ossos. Porra, cara, tem um buraco aqui no chão, né? Na anatomia do personagem, esses personagens são feitos pequenininhos. Pequetuchos. Mas é pra... É pra dar pra alcançar ali. Se tivesse sentido. Isso é um... Buraquinho, né? Um pequeno buraco. Ah, o cara gritou antes do bagulho pegar ele, pô. Skiller Boy. Né, galera? Então esse foi o jogo, né? Só queria trazer a demonstração. Se tu tens um Xbox Series S, pesquisa aí, tá? O jogo lança daqui a seis dias, dia 31 de maio, pra Xbox Series S, tá? Conheci hoje, eu tava olhando a loja aqui e falei, porra, tá em demo, né? Skiller, você está aqui? Eu preciso... Que você venha me ver. Eu não estou bem. E... Eu não... Posso explicar isso. Eu tô traduzindo em inglês, tá? Pelo áudio. Mas... Eu estou destruída e... Aquele vibrador tava muito vibrante. Eu estou esperando por você em casa. Eu te amo. Essa Ratalek faz vários jaduns de 1000G fáceis. Alguns terrorismo também. Ela publica vários games legais. A parte do vibrador é zoeira, tá? Ela falou... Osso humano, que ela tava enfiando. Brincadeira. Tem nada disso aí, não. É... Os esboços. Essa é a Megan? Esse sou eu? Interessante. Skiller, você não pode me salvar. A Megan? A Megan é minha mina? Eu tô tentando resgatar ela. Eu devo ser um investigador. Algo do tipo. Relacionado à polícia. Tomei um socão. Caralho, eu vi essa porra. Lá no começo do game. Tinha um quadro... De um cara meio capuz. Talvez seja um boss do jogo, né? Manic Boy Studio. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Obrigado por jogar o prólogo de Skiller Boy. Não ainda mais é isso. Até a próxima. E valeu! Música